O positivo chamado notificação negativa e a notificação positiva. A gente frequentemente sabe da positiva. As doenças de notificações compulsórias, ou seja, obrigatórias, algumas delas com HIV, barra AIDS, sífilis na gestante e outros grupos também. E agora, na COVID-19. Exato. Essa pessoa vai ser notificada no ambiente em que é coletado o exame de secreção, o SUAB. Mas existe agora o dispositivo notificação negativa. Como é que vai funcionar aqui na cidade de Fortaleza, Bob? Diz aí pra cá, pessoal. Pronto. Então, no caso da notificação negativa, ela serve pra facilitar o monitoramento dos casos dentro de todas as unidades. Então, imagine que você tá numa unidade de saúde específica, lá onde você trabalha, onde você reside, e você é o responsável, que veio pra esse treinamento, né, e se capacitou com todas essas informações que nós estamos aqui fazendo a gravação dos principais pontos. Uma das suas tarefas vai ser, ao final do dia, de preferência, colher as informações de todas as equipes da unidade, e você vai acessar um formulário, que nós vamos colocar o link aqui pra facilitar. Nesse formulário, você tem duas opções. Ou você faz a notificação negativa, em que você vai dizer que não houve acolhimento de nenhum caso suspeito que tenha sido encaminhado pra fazer o teste suave pro Covid-19... Um formulário simples. É um formulário bem simples. No caso do negativo, você simplesmente vai dizer que não, e depois você vai dizer onde é a unidade. E envia. Ou você vai comunicar as situações positivas no sentido de que a pessoa foi acolhida, tá? Porque, mais uma vez, a notificação em si, ela vai ser feita na unidade onde vai ser coletado o material, tá bom? Com um pequeno detalhe que eu vou falar no final. Então, no caso de notificação positiva, você vai informar cada paciente, tá certo? A informação que o formulário solicita. São informações gerais, apenas que visam a identificação desse paciente, que seriam... Nome, data de nascimento, telefone e contato pra equipe de vigilância ficar com essa possibilidade. Pronto. Porque aí, quando o paciente sai da unidade pra poder fazer a coleta do suave, não há nenhuma garantia, né, de que esse paciente realmente vai chegar até a unidade, no caso, uma UPA ou Hospital São José, e vai conseguir fazer esse exame. Então, isso é uma forma da gente tentar cruzar esses dados, e, de repente, fazer a busca ativa desse paciente e descobrir por que que ele não fez. De repente, ele pode não fazer, porque uma vez que chegou lá, ele passou por uma outra avaliação, né, como a gente falou lá, ele vai fazer uma avaliação médica, e julgou-se que não havia necessidade de se fazer. Isso pode acontecer. Não é o mais comum, porque ele já passou por uma triagem na unidade básica de saúde, mas isso pode acontecer. Ou, o que seria mais grave, o paciente simplesmente não foi. E aí, nós precisamos analisar pra poder buscar esse paciente. E o detalhe que eu falei é, a única situação onde nós vamos fazer a notificação na unidade de saúde, e aí muita atenção, principalmente, aos médicos, porque vai caber majoritariamente a eles fazer essa notificação, é naquela situação em que o paciente tem um quadro grave. Ele apresenta sintomas graves. Por quê? Porque você prestou um atendimento, não pra fazer o diagnóstico da COVID, mas pra poder estabilizar o quadro do paciente. Mas como você tá de frente a uma situação de suspeita, e você fez todo o registro do prontuário do atendimento que você prestou, que aí, nesse caso, é de bom grado que você o faça, aí, nessa situação específica, você vai fazer a notificação. E aí, assim, não foi colocado aqui no treinamento, mas talvez seja interessante. Fez a notificação, ele vai gerar um documento, de repente, esse documento pode ir, uma cópia, junto com o paciente, pra unidade onde vai ser coletado o suave. E aí, dessa forma, a vigilância epidemiológica pode facilitar o cruzamento dos dados e evitar uma duplicata, né? Porque o grande problema é a duplicata, tá certo? A gente notifica na unidade básica, notifica lá na UPA de novo, e aí você gera uma dupla notificação do mesmo paciente. Beleza, bora pro próximo.